A Grã-Bretanha está se preparando para lançar ataques aéreos contra os militantes outis do Iêmen em resposta a uma onda de ataques a navios comerciais no Mar Vermelho, informou The Times. Os Estados Unidos e outro país europeu também participarão nas greves, afirmou o jornal. Espera-se que Londres e Washington divulguem uma declaração conjunta alertando os outis para cessarem imediatamente os seus ataques ou enfrentarão uma acção militar do Ocidente. A mensagem pretende ser um aviso final, disse uma fonte do governo britânico ao jornal. Caso os combatentes yemenitas não atendam ao aviso, navios e aviões de guerra britânicos e americanos lançaram mísseis contra alvos pré-planejados. No próprio Iêmen e no Mar Vermelho, informou The Times, acrescentando que um país europeu não identificado irá possivelmente junte-se à operação também. Os outis que controlam grande parte do território do Iêmen atacaram dezenas de navios porta-contentores no Mar Vermelho desde que eclodiu a guerra Israel-Ramas em outubro, numa tentativa de afastar o tráfego de mercadorias do Estado judeu e perturbar as cadeias de abastecimento globais enquanto a campanha militar de Israel continuar. Os Estados Unidos anunciaram uma força-tarefa marítima no início do mês passado para patrulhar o Mar Vermelho, embora Washington tenha lutado para garantir o apoio dos seus aliados. Com a Espanha insistindo que só participaria numa missão liderada pela NATO e a Itália despachando navios de guerra apenas para defender os armadores italianos.